Olha só, gente, eu tenho duas garrafas dessas e vou fazer mais um porta-ferramentas, outra coisa que você queira aí fazer, já tem com o galão branco, eu vou postar por esses dias, tá? Aqui nós vamos cortar de uma altura que a gente acha que tá bom, vou me basear nessa parte aqui assim, ó, deixa eu fazer aqui um risco, que é bom marcar pra vocês não se perderem, né, gente, ó. Vem com a sua réguinha que você pode estar cortando de papel, é uma régua drobável, ó, é a altura. Aqui nós vamos também tentar cortar ali em cima. Eu vou fazer as duas iguais, tá? Aqui ela é bem dura, mas eu vou ver se eu consigo cortar e vou dizer pra vocês aí quanto é duro ou não. Eu vou tirar bem aqui assim, eu vou usar uma serrinha, porque eu não posso mostrar aqui. Aqui usando uma serrinha, aquelas de mesa, né, que chama. Aí aqui eu vou tentar abrir, né, a gente tem que tirar também aqui assim, ó. Aqui embaixo é molinho. Dá pra gente tirar com o bisturi, com o estilete ou uma tesourinha. Quando eu chego aqui perto, é bom a gente usar a tesoura pra não cortar a nossa alça, né? Ó. Vou cortar esse lado também. Depois que eu separei lá, gente, eu já tô vindo aqui, ó. Aí quando eu chego bem aqui, é duro, ó, tá vendo? É bem duro. Você tenta com a tesoura, e se você não conseguir, você tenta com aquela faca lá que eu falei pra vocês. Ó. Tá vendo? Com a tesoura dá certo, é duro, mas dá certo. É um projeto, gente, fácil. E também, o último. Eu amo meu porta-ferramenta que eu tenho com galão. Só que eu gosto de trazer, gente, ideias com a mesma ideia, com garrafas diferentes. Eu sempre trago com garrafas diferentes, pra você saber que dá pra fazer com toda a embalagem. Porque tem gente que fala, ah, não vou fazer porque eu não tenho esse galão. Mas, dá pra fazer com outro tipo de embalagem também. Ó, aqui eu vou limpar, tá? Vou limpar, ajeitar mais o corte. Limpei aí, ó. A gente vai pegar esse pedacinho de cabo de vassoura pra colocar aqui em cima, ó. Ela é um pouquinho assim, ó, pra fora devido ao formato da embalagem. Aí, você vai usar prego pra fazer isso. Eu vou bater ali, porque aqui não dá. Dois preguinhos. Depois que tiver aqui, ó. Você vem aqui, coloca o prego, bate com o martelo. Coloquei nas duas, olha só, fica assim. Esse aqui é o formato da própria embalagem, né, ó. E dá pra você colocar aqui, né, pregos, parafusos, porcas e organizar tudinho assim, ó. No cantinho, tá? E dá também pra gente plantar. A gente pode estar plantando aí também. E com esses restinhos que sobram, dá pra gente cortar flores também. Pra colocar aí, né, os... Deixa assim, se você não quiser fazer flores, né, ou uma borboleta. Então, pega aqui, ó, tira essa parte mais molinha. Isso aqui, dá pra cortar uma borboleta, se quiser ainda, né? Só que é mais duro, tem que ter força pra cortar. E essa parte mais molinha, a gente vai fazer, ó, quatro pedaços. Que vai dar duas flores. Ou então, você vai tá fazendo uma só, né, com várias pétalas. Ó, e você vai até uma certa distância aqui, deixando mais ou menos aqui no meio. A distância de uma moeda de 10 centavos. Pra você poder deixar, né, ali e não partir ao meio. Aí você vai fazer ou um coraçãozinho aqui, ou arredondar. Pra criar a sua florzinha. A minha aqui eu vou fazer... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, peraí. Olha só. Assim. Aí faz todas elas. Gente, olha, deu quatro dessa vermelhinha e quatro da amarela. Você pode usar só duas em cada. Aí você também pode colocar todas, né? Um ar que fica no meio, eu gosto sempre de dar uma aquecida. Pra ficar um pouquinho dobradinha assim, ó. Ó, fica mais pra dentro. Você aquece. Vai ficar mais assim, ó. Só uma, a menor, que é a de dentro. Não é pra queimar, é só pra dar uma aquecida. Pra ela dar uma viradinha. Ó, fica assim. Aí você faz nas duas. Agora a gente vem aqui, ó. Com ferro de solda. Aí no centro. Faz o furo. Você vai ver aqui aonde você vai colocar. Faz o furo também. Vou colocar aqui... Um coxete, ó. Número seis. Aí aqui dentro a gente abre assim, ó. A perninha dele. Fica assim, ó. Aí coloca as outras também. Você pode colocar essa nessa, ó. Inverter. Coloquei aí, ó. Eu usei esse daqui, ó. Que é o coxete. Ele vem setenta e duas unidades. Esse aqui é o número seis. É menor, ó. Pode dar o quatro e o três. Só esse tamanho mesmo aqui, ó. A medida que tá aqui na caixa. E pronto. A nossa ideia aqui, ó. Usando a garrafa. A gente fez, né? Um porta-treco aí. Porta-parafusos. Ou um... Organizador pra qualquer coisa, gente. Então, gente. Nossos projetos estão feitos. E você vai usar aí no que você... Achar melhor. Tá? Esse formatozinho assim, ó. É da própria embalagem. Que tem essa curvatura aqui. Então, ela fica assim mesmo. Mas dá pra gente usar aí pra várias utilidades, né? Se você quiser pintar também. Pode pintar e plantar. Também. Porque ela é meio transparente, né? E é isso. Se você não conhece o canal. O canal é de reciclagem. Aqui eu ensino você a reciclar embalagens e transformar. Tá certo? Então, se inscreva aí. Ativa o sininho. Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus, tá? Meus inscritos fiéis também. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Vou mandar, gente, beijinho aí pra Liduína, Serafim, Vieira. Beijos, tá? Que Deus te abençoe grandiosamente. Obrigada por estar sempre aqui presente no canal, tá? Beijo no coração. Meus inscritos fiéis também. Todos vocês. Gratidão. Tá? Fiquem com Deus. Beijo.